Já é seu. Aquele pedido que você fez para o universo, já é seu. Receba, tome posse e agradeça. E aqui, não tem conversa afiada. Aqui você sabe que tem mensagem do universo para você respondendo as suas orações. Então escreva aí nos comentários. Já é meu. Só você sabe o que você pediu para o universo, né? Só você sabe os desejos do seu coração. Então escreva aí nos comentários. Já é meu. Aqui é a Lele, do Leleco Criando Universo. Se você quiser me seguir nas redes sociais e no Instagram, eu estou como arroba Lele Amora. No Facebook, no grupo, como Leleco Criando Universo. No blogger, como Upa Lele Oficial. No TikTok, como Leleco Criando Universo. No Kawai, como Leleco Criando Universo. E no YouTube, como Leleco Criando Universo. Se inscreve lá para você não perder nenhuma atualização. Se você tiver interesse nos olhinhos atrativos afirmativos e nas afirmações individuais, upaleleoficial, arroba gmail.com upaleleoficial, arroba gmail.com Beijo, beijo. Tchau, tchau. Namastê, shalom.